E espera o momento ali, pega um pick-off e aí a luta vira realmente para o Flamengo. É o tipo de luta que eles querem e a Fúria não quer nem deixar chegar nesse ponto, quer acelerar, quer ter controle da área, principalmente com a Kai'Sa e mais um dano mágico que agora é isso mesmo, vai vir a Kali dos Eminens. Mas se a gente está falando em pick-off do lado, o outro time também tem um potencial muito grande. Eu gosto do Rakan, eu estava até revendo alguns jogos que teve o Rakan aqui rapidinho, só que teve ignite, o Eliste tem que reposicionar, a trocação de dano, o Flash! Toma de um lado, toma do outro, é first, na mão do Eliste, interrompido pela troca na rota do meio. Acho que vai ser interrompido de novo. Aí vocês estão de brincaragem com a minha Sara, olha só, o Sting vem para cima e recebe muito dano, sai pegando fogo, ainda tem reposicionamento, mas eles tiram uma eliminação, a torre gera dano em cima do Sting e ele é cobrado e eliminado. É o que eu falei, acabou sendo meio que uma farofa ali, meio confusa, só que olha o Gut veio para cima do Link, foi encantado, a chegada do Eliste no ultimate, reposiciona e eliminação fica na mão do Gut, o Flash! Nessa match-up, o Uta, mas agora as Eliste... Tem o kit do Atacão Titan, olha o Super Cleber, o time Atrex Deck utilizado, o Zeminas tentava sair, mas não tem para onde ir. O time da Furi, o Improve, está castigando os jogadores do Flamengo, a lua foi arremessada, o Eliste pode começar a soltar o dano, vai vir o Dive, olha o Gut, chutou de um para o outro, vai no combo, cai! Um abate para cada lado, só que é o Zaykin, sai com a eliminação. Eles ainda estão esperando, está canalizando, olha a âncora, pegou carga de profundidade, o W do Eliste tira a boca! Do outro lado tem Gage no Bounty, para cima do Improve, ele embaixo da torre, nessa lua vai tentar não fazer o seu, está sem vira, mas o último auto-ataque do Kakashi, está lá para poder que já tem o início do Aralto dado pelo Sting, olha o Link foi para cima, acabou errando o Encantar, mas vai ter o último Atex aqui em cima do Eliste, embaixo da torre, quem fica com o abate é o Super Cleber, o Dragão Kakashi vai conseguir mais ouro na mão dele, a gente já vê ali os itens dele sendo feitos. A rota do topo foi muito mais um salve do que qualquer outra coisa, agora sim, na rota do meio ele vem para cima, embaixo da torre, passa o dano, o Chame ainda pega do Links, foi mandando de Braudinho, acertou o Eliste para o lado, o Sting ainda vai tentar chegar, o Eliste está em uma situação complicada, enraizado, vamos ver o abate, e esse é o Flamengo aparecendo, segue a primeira torre lá embaixo, eles conseguem vir para cá para o meio e o Zay, e rapaz, está vendo, é por isso que você não vai guardar sem a sua equipe, a gente está vendo uma movimentação aqui no meio, vamos ver se vai rolar a Luta V7, olha o Links de novo no Charme, acabou achando o Zay do outro lado, movimentação de mapa, foi sorte deles agora acharem o Zay, deu tudo certo e aí chega a nossa alma, as montanhas chegam, a importância dela e pouco o Flamengo precisava desse pique. Zay, carga de profundidade, olha o Gutt vim trabalhando, a lua arremessada, um Insec, passa o T-Mato, o Hextech, um abate para cada lado, o Links está tentando chegar, o Reset já sai a primeira, a liberação, a segunda vai pegar, vai pegar essa double kill, ainda vem o Reset do Viego para pegar o seu também, e... É uma delícia, mas o Links está aí agora em maus nações. Olha a chegada, mas vai vir o teleporte, o Zemin está em uma situação complicada, são quatro jogadores para cima dele, ainda teve o cronômetro. O cronômetro gasta, e aí o Zemin não consegue fazer 30% de taxa de vitória quando eles saem à frente no Arligate. Essa torre foi de papel, olha o Sting no flanco, Bounty, Engage, para cima de três jogadores, as pernas vão passando, sai o time da Púria, reposiciona a lua arremessada pelo Improved do outro lado, vai tentando sair, garante uma eliminação, já a Mundo Eliste, o Super Kleber, pela lateral pode tentar fazer o seu, olha a Mundo Eliste, colocaram pelo Improved, Super Kleber no editor, o Mundo Eliste está pegando fogo, o W colocado para cima do Backlader, passa a Calão, com a Neta Mouquil já na mão do Improved. Um W no Kakashi que tirou ele por bastante tempo na luta, o Improved, agora que teve a proteção. Estou olhando aqui na bola de cristal. Importantíssimo para a sequência da equipe. Vai ter a chegada do Flamengo, mas olha o W do Eliste passando, ainda tentaram achar o Link do outro lado, olha o dano, estou avisando, teve Engage para cima do Gute, a lua arremessada no Sting, ele é enraizado, o Eliste vai lá na frente, o Zeminis ainda vem pela lateral, o Link sem vida, fica abatindo a mão do Improved, e a FURIA agora não para. É exatamente o que acontece, bom levar o Inibidor, bom uso do Barão. O Inib vai caindo, o Gute está mais à frente, o Flamengo rodando, só que olha a FURIA na maldade, vai tentando achar os jogadores, os adversários acharam o Zeminis na rota do meio, vai brigando, o Flamengo para cima dele, teve já dano colocado para cima do Bounty, o Improved está chegando, o Flash do Gute pela parede para poder sair, o Zeminis faz o bait, o Bounty sai pegando fogo, o Bounty está pegando fogo, o Bounty está pegando fogo, o Campingate, enraizamento, o último ataque está lá no fundo, o Super Cleber vai tentando fazer a boa, o Kakashi do Milenação para cima do Zai, passar aquela âncora, a FURIA... E o de Power Play, a FURIA conseguiu criar muito com esse bônus, e olha o Improved, todo mundo deu B, ele ficou... Ai, Improved... Sacanagem, um pouco mais dessa defesa contra esses auto-ataques, no Improved, que nesse momento... Aquela rota, o Super Cleber está lá, já tem o Teleporte, o último BC, a FURIA vai para cima... Ah, a Lua arremessada, a Kakashi chutou, o Zai vai chegando, o Zeminis no flanco, jogaram o Bounty para o alto, ainda foi lá na frente o Zeminis para tentar levar o dano, só que ele que é eliminado... Tem dificuldade de fechar a partida, né? Basicamente isso, só que o Super Cleber chegou lá atrás, vai tentar tirar a eliminação para cima do Improved, mas tem três, quatro jogadores para cima dele, ele ainda vai voltar, a torre da rota do meio acabou caindo, e o Super Cleber fica de oferenda por aí. Ficou o Sting fazendo aquele dragão para tentar garantir a alma a favor do Flamengo, o Flamengo vai tentar roubar, olha o Lynx dentro do Covil, vai tentando fazer o seu encanto, aqui embaixo o Zai garante essa eliminação, o Super Cleber, o Baron acaba ficando na mão da FURIA, mas ele não tem mais barra de vida, olha o time do Hexner, o Flamengo chega para garantir, o Ace para cima da FURIA, o Elicit vai ser obrigado a correr, eliminação para cima dele, só sobra o Zeminis, é... O que ia conseguir ganhar? Olha só o time do Flamengo, eles vêm para poder garantir, o Zeminis está por lá, o time da FURIA vai tentar se segurar no desespero, o Zai na carga de profundidade, no meio de todo mundo, o papo para cima do Kakashi, já não vai ser colocado, ele tira a primeira eliminação, a segunda torre vai caindo, sem vida também cai, o segundo abate, a Camille está no chão, olha o Zeminis no meio de todo mundo, será que é pinta? Para poder fechar o jogo, o amigo vai tentando fazer o seu, o Zeminis já pega o quadra, para poder fechar, meu Deus! A FURIA está viva na partida! Agora é eles que estão na base do Flamengo, é isso, o complexo foi buscar essas eliminações, ganhou muito tempo, é o momento do Flamengo perceber que era a vez deles, e é a vez deles aqui com o Zeminis, está no lugar complicado, vai sendo obrigado a recuar, vem daqui a pouco o Dragon Ancião, o Super Kleber foi para cima dele, o time do Hextech, na hora que ele der visão vai tomar, já recebe muito dano, lembrando que ele tem os ônibus para poder comprar tempo, ele vai tentando segurar o que dá, mas são três jogadores para cima dele, e ele... Agora é o momento que o Flamengo vai se provar, só tem o Nexus Open, e vai pegar o... Ninguém de usar, carga de profundidade, bate lá atrás, vem o chute, um abaixo para cada lado, os dois partes caíram, o Sting vai tentando fazer o seu, o Zeno colocado para cima do Guth, ele vai ressuscitar, e o Flamengo vem pela rota do meio, para poder levar o Inib, levar esse Nexus, e levar também a partida, vão caindo um jogador atrás do outro da FURIA, e agora sim o Flamengo vem, para poder abrir essa série com vitória, para poder garantir a eliminação do Illicit, ali no último segundo, e é o Viquebrado, é Nexus no chão, e é 1x0 para o time rubro-negro. O Superclayber já estava 3x0, o Viego do Sting 2x1, e a Zaya também tinha já dois abates e nenhuma morte, o Flamengo conseguiu pegar uma vantagem, a gente até está vendo na diferença de ouro, num momento muito, muito importante, para que eles conseguissem. Justamente ele é o MVP aqui da partida, começou ali aquela trocação, a gente viu o porquê surgiu o Ignite nas mãos do Illicit, conseguiu mostrar muito bem o domínio da campeã, mas ele chegava no momento certo, aonde o Flamengo tinha. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.